Os testes de ADN provam que Júlia Faustina não é Maddie McCann. As análises confirmam que as origens da jovem são polacas. Conseguiu atrair atenções de todo o mundo ao afirmar que era a menina inglesa que tinha desaparecido em maio de 2007 na Praia da Luz, no Algarve. Júlia Faustina, uma jovem polaca de 21 anos, mostrou até as várias semelhanças físicas que as duas partilhavam. Mas os testes de ADN deitam por terra qualquer suspeita. As análises provam que Júlia não é Maddie. O teste diz que é 100% polaca, com influências lituanas e russas, e que não revelam quaisquer raízes britânicas e alemãs. Em fevereiro, a jovem causou grande agitação quando pediu nas redes sociais para falar com Kate e Jerry McCann, os pais da menina inglesa. Júlia alegou também que sofreu um traumatismo craniano quando tinha oito anos e que o acidente apagou grande parte da memória. De acordo com registros médicos, na altura ficou um ano sem conseguir falar. Passados quase 16 anos do desaparecimento de Madeline McCann, a polícia britânica vai receber mais dinheiro para a tentar encontrar. Desde o início da investigação, já foram gastos cerca de 14 milhões de euros. De recordar que as autoridades alemãs garantem que Christian Bruckner, já preso por suspeitas de vários crimes sexuais e de tráfico de droga, é o responsável pelo desaparecimento da menina britânica. No entanto, não há ainda provas sólidas para chegar a uma acusação.